O amor por um único ser é uma barbárie, porque acontece em detrimento de todos os outros seres, mesmo o amor de Deus. Nietzsche em Além do Bem e do Mal. A gente vê por todos os lados as pessoas querendo se apegar a uma ideia de uma verdade que está por detrás da realidade. Essa realidade é ditada por uma única verdade coesa, seja do bem ou do mal, mas a busca dessa denúncia, dessa calúnia da tal verdade que organiza a realidade, ou, por outro lado, você pode ter uma romantização dessa verdade que estaria por detrás de toda a realidade, e que seria uma realidade, então, uma verdade do bem. Você tem, então, fundamentalmente, nessa vontade de verdade totalizante sobre o mundo, uma moral, sempre uma moral, porque você tem necessariamente um julgamento de que a realidade vivida na sua complexidade, na sua diversidade, dificuldade, junto com facilidade, quer dizer, na multiplicidade que é a nossa existência, há uma certa vontade de verdade, que é também uma vontade de poder, em anular todas as diferenças e reduzir tudo ao mesmo. Há uma grande vitória, num certo sentido, histórica, da filosofia da mesmice, da filosofia da identidade, acima de outras possibilidades de se pensar, se viver, se sentir, se agir. E estou falando especificamente, obviamente, das sociedades ocidentais. Isso Nietzsche e Foucault deixaram bem claro, que a crítica deles à vontade de verdade dominante é direcionada a uma certa história de uma cultura, de uma política, de um desenvolvimento econômico totalmente ligado a um campo específico do mundo, que é o Ocidente, é um campo múltiplo e contraditório, mas é um campo específico do mundo. Então você tem essa vontade de verdade contraditória jogada, onde você tem pessoas que vão usar essa vontade de verdade para dizer que a realidade, por detrás da realidade, há um bem, há um bem maior que organizaria tudo. E outras pessoas que vão dizer que, por detrás de tudo que nós vemos, aí entram até teorias da conspiração, estão seres maquiando a realidade, seres controlando essa realidade para torná-la submetida a eles. Então toda aquela ideia de teorias da conspiração, de ideias até de OVNIs que governam os humanos, entram muitas coisas aí. Mas o que a gente mais vê é um tipo de avaliação do que se chama de realidade, que é uma avaliação caluniadora, como diz Nietzsche, é uma avaliação que define o valor da vida como menos que algo maior do que ela. E é um ponto que a gente retoma bastante, mas porque é um dos pontos centrais das sociedades ocidentais, dos modos como se pensa a política, se pensa a comunidade, se pensa o ser, o sujeito, se pensa tantas coisas, nessa ordem de uma vontade de verdade, que é uma vontade moral, que é julgadora da verdade também, ela usa a verdade como julgamento, a verdade é sempre o bem ou o mal, e desse modo trata-se de um modo que é caluniador da vida e que é fraco no sentido de que não enxerga as complexidades maiores que desarrolam até isso que é chamado de bem ou de mal por certas pessoas. Então o inimigo que ela acha que é o pior inimigo do mundo e que acabando com aquele inimigo o bem vai prevalecer, isso já é, muitas das vezes, uma visão bem reducionista do que está acontecendo. E isso tira toda a cumplicidade que existe entre relações, entre modos de ser. Então existem cumplicidades em todas as grandes vontades de verdade que reproduzem esse totalitarismo de uma ideia, de uma verdade universal que ou governa a realidade ou ainda deve governar. E não se questiona essa própria vontade de uma única verdade governante. Então são seres que necessariamente vivem um autogoverno de si próprios também, que já é, como diz o filósofo Luiz Fugante, um preposto colocado dentro desse sujeito. Esse sujeito já reproduz os sistemas dominantes e chama isso de liberdade. Então hoje eu queria fazer um vídeo, a primeira vez que eu volto à minha essência do primeiro vídeo, de todos que eu fiz, onde eu estava simplesmente com uma câmera e comecei a pensar em frente à câmera, hoje eu quis muito fazer isso, porque sair dos roteiros e deixar o pensamento dizer o que quer dizer num dado momento é muito importante também. E diz muito da nossa ligação com uma realidade vivida, com o modo de vida que a gente busca. E para mim a crítica é necessária desses modos de vida rebaixados, que se chamam de essenciais, ou de finais, ou de naturais, mas que no fundo são superficiais, muito menos até do que superficiais, são apenas uma reprodução de modos e desejos, de modos de vida, de modos de pensar, se sentir e agir dominantes já. Então a reprodução não pode continuar a aparecer como algo novo. Essa continuação de ideias, modos de pensar, modos de viver, que se apresentam como novos, mas são apenas reproduções de vontades totalizantes de mesmice, isso precisa ser cada vez mais uma atenção de todos nós, porque isso é reproduzido de diversas formas, por diversos movimentos, relações, instituições que a gente vive hoje. Que a gente possa realmente instituir novas relações, novos modos de viver, de pensar, de sentir e agir, pelo menos parcialmente. Porque hoje está difícil, está muito difícil ver mudanças que acontecem, tanto na relação de si para si, de si com o pensamento, com o modo de vida, com comunidade, isso tudo ou cai no barbarismo da grande revolução final que salvaria o mundo inteiro, ou cai no outro barbarismo do ser que deve conhecer sua verdade e isso o libertará. Cai num ou no outro e a gente tem que romper tanto com esses opostos, esses dualismos, quanto com a noção de que saberemos medir exatamente a régua universal da nossa liberdade, o quanto de subjetividade, o quanto de objetividade precisamos e tal. Isso é apenas mais um dos modos da reprodução das verdades dominantes, das moralinas, das vontades de moralizar o mundo, de corrigir o mundo, a nossa própria imagem que fazemos dele. É isso por hoje, pessoal. Até a próxima.